Música Me chamo Lucas Salles Machado, estudo na Escola Estadual Johnson e estou no terceiro ano do Ensino Médio. Música A educação em tempo integral traz uma diversidade de atividades, como cultura, lazer, esporte, e tudo isso traz crescimento e mais autonomia para a gente. Esse sistema em tempo integral me proporcionou vários pontos positivos, incluindo o desenvolvimento social, porque como a gente passa mais tempo no colégio, então acaba que a gente interage mais na sociedade, o que acaba, consequentemente, gerando mais habilidades socioemocionais para a gente. No ambiente escolar, novas perspectivas se revelam, amizades formam laços que não desvelam, a cada aula, um tijolo a mais nessa construção. Caminhamos para o futuro cheio de determinação. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Meu filho está nessa escola. É um lugar super agradável, confortável, confiável. Meu maior sonho é ver meu filho formado como jornalista. E eu vou ficar muito feliz quando chegar esse dia. Eu tenho a interação em engenharia mecânica. Eu entrei no curso de redes porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto de mexer com computador. E assim, a engenharia mecânica, para mim, ela une duas coisas que eu gosto muito, que é a área da tecnologia e essa área do maquinário, né? Da minha casa mesmo, eu acho que eu vou ser a primeira a me formar. Os dois sempre me apoiaram muito, eles estão acompanhando minha rotina desde cedo, e eles veem que eu estou me esforçando e tento sempre ajudar. Já são sete e meia, eu estou no DR, vivendo minha vida, falando com os vetes. Essa minha vida não posso parar, a responsa aqui é sem vacilar. Quero voar, vou sempre conquistar. Um dia de certeza eu vou me formar. E é, fato, e é. Aqui eu estudo, também me divino. E a sede das duas, aprendo tranquilo. Escola integral, ganhei no mil grau, escola pré.